Quando eu fui escrever esse livro O Tempo do Olímpico do Encontro A Necessidade e o Papel do Deserto em Nossas Vidas Eu terminei muitas coisas, mas eu não consegui entregar para o pessoal da fé ego E aí uma angústia tomava conta de mim até que um dia eu sonhei Eu sonhei com uma música que eu fiz, um momento de profunda dor Quando eu um dia cheguei para minha mãe Com vinte e poucos anos, eu disse Mãe, eu vou sair de casa E ela disse, meu filho, não saia, vai dar tudo errado Tudo errado Não, mas eu vou sair, vai dar certo Ela olhou para mim e fez Eu queria lhe pedir uma única coisa Não importa como você esteja Quando você perceber que tudo deu errado Volte para casa Que a gente começa tudo de novo Não importa Eu, não, tudo bem Achando que ela vai no modo drama Mamãe, já não está gista pra caramba Vocês sabem disso, né? Aí eu fiz tudo bem E o último pedido Qual é? Meu filho, por favor, volte vivo Aí eu, poxa Sete meses depois Eu já era espírita Eu tinha perdido tudo Todas as pessoas Eu tinha deixado o movimento espírita Eu estava com uma dor tão profunda Num sofrimento tão atroz Que eu morava num apartamento E três noites Eu fiquei na varanda Calculando como cair Pra morrer Porque era quarto andar Então podia que eu ficasse paraplético Então tinha que Cair assim pra adorar o pescoço E morrer E aí toda vez que eu pensava em me matar Eu dizia Mas meu Deus Eu não morro Eu li memória de um suicida Vou acabar com minha mãe E aquela angústia A vontade de pular imensa Três vezes Graças a Deus Por ser espírita Eu acho que somente por isso Por saber que não existia morte Eu não me matei E com muita vergonha Muita vergonha Mas muita vergonha mesmo Eu voltei pra casa Mas não houve julgamento Houve um silêncio Eu lembro que meu irmão mais velho Estava em casa E ele sentou no sofá E fez somente assim Senta aqui no meu colo E pronto Ficou me afagando Talvez ele nem lembre disso Mas eu lembro Porque já estava doendo demais Pra ser acusado Eu queria só ser acolhido Eu estava com muita vergonha Eu não quis nem voltar Pro movimento espírita Tinha aberto recentemente Uma casa espírita lá Chamada Corrente Esperança Então eram pessoas Que nem sabiam quem eu era Aí eu fui pra lá Comecei a frequentar E pras reuniões Achei as palestras e tal E um dia eu estou lá E a pessoa queria dizer Olha o presidente do centro Quer falar com você Vem aqui E aí eu entrei na sala médium Que ele estava incorporado Com o mentor da casa E eu nunca tinha contado Pra ninguém Que eu tinha tentado me matar Porque eu tinha tanta vergonha disso Quando eu coloquei isso no livro O Fátima me disse Rossandro Se prepare Porque algumas pessoas Vão ser consoladas Mas outras vão te criticar Eu pensei Eu prefiro me concentrar Nas que podem se sentir Identificados com minha normalidade De humano que sou Porque a gente não é melhor Do que ninguém Porque está aqui em cima Porque O ouvido mais próximo Pra escutar o que eu falo É o meu Quem mais precisa Do que está sendo dito aqui Sou eu E aí O mentor disse Meu filho Você deu trabalho A gente Aquelas três noites Nós estávamos do seu lado E ninguém ia deixar você pular Porque nunca esqueça Do que Paulo disse Nada no mundo Vai nos afastar Do amor de Deus Nada E aí Eu percebi A importância do deserto Seus títulos não valem nada Seus amigos influentes Não valem nada Seu pseudo conhecimento Não vale nada Ninguém Entra com você lá Deus também não entra Porque Deus Já está lá Lhe esperando Pra lhe reerguer Pra forjar Uma nova criatura Pra depois Dessas experiências De idas e vindas Do distanciamento Do Pai Celeste A gente possa Se encontrar Porque quando eu encontro Deus Eu lembro Que sou Dele filho E sou dele Imagem e semelhança Encontrar Deus É reencontrar-se Encontrar Deus É se Soerguer Nós fomos Convidados Por Jesus A encarnar No Brasil Com uma tarefa De nos curar A alma Sendo o Brasil Um hospital É muito estranho Que a gente espera Que aqui não seja Um lugar cheio De doentes Esse centro De convenções Nada mais é Do que uma sala De recepção De emergência Da UPA Celeste Nós somos A prova viva Viva De que essa doutrina Nos transforma E de que esse país Nos acolheu Como me disse Num áudio De whatsapp Uma irmã querida Que está aqui Nesse auditório Daniela Ela disse O santo Quando a gente lê Brasil Coração no Mundo Pátria do Evangelho A gente percebe Que o plano político É completamente Secundário Ao amor Completamente secundário Nós não vamos Desistir do Brasil Nós não vamos Desistir do amor Também não vamos Desistir do Cristo Ele de nós Jamais Desistirá Todos os recursos Que existem No imenso amor De Deus Será usado Para resgatar Qualquer ovelha Que pense Que pode Se projetar Para longe Do coração do Pai Nós estamos aqui Para forjar Uma nova civilização Tolerante E respeitosa Mas falta em nós A ética Da vida cotidiana Os pequenos gestos De dignidade Para que a gente Também sinta orgulho Da civilização Que nós construímos Muita paz Meus irmãos Aplausos Aplausos